E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, política brasileira segue a mil. Ontem tivemos CPI a mesma ladinha de sempre, com exceção de um senador que resolveu colocar os pontos nos is e mostrar que quem tem uma assessoria paralela e muito estranha é o Omar Aziz e o Renan Calheiros, que ficam de conversinha com o Lula. A gente também vai falar do STF, que, pasmem, pode parecer piada, mas não é. Eles que irão decidir se vai ter Copa América ou não no Brasil. Vamos saber se o futebol é um esporte praticado pelos iluministas, né? Vamos ver o que o Barroso vai falar. Ainda sobre o STF, o Fux convidou Bolsonaro para fazer uma visita de última hora, conversaram algumas coisas aí, vou mostrar para vocês. Ainda falando de STF, sabe, os inquéritos antidemocráticos, vamos falar um pouco disso, vamos falar um pouco de liberdade de expressão. Ontem não foi um dia muito bom, aconteceram algumas coisas, inclusive o Luiz Lacombe teve o seu canal hackeado e sabe quem foi que celebrou? Celebrou o que aconteceu com o Lacombe? Já conto para vocês. Ainda tenho algumas coisinhas para falar de outros temas, não menos importantes. Ontem, basicamente em termos práticos, a PL que legaliza o plantio do orégano foi aprovada. Vocês vão entender aí, essa treta vale a pena entender algumas coisas. E, gente, sabe aquele vídeo do Disseu, que a gente comentou ontem, no final do vídeo, que ele fala sobre a integração na América Latina? Vocês estão vendo, estão acontecendo eleições em alguns países, na Nicarágua também. E lá, o Foro de São Paulo prendeu quatro opositores. O pessoal que representa, sei lá, os centros, os liberais, a direita, foram presos. Então, alguns áreas do que pode acontecer no Brasil, né, com a volta da esquerda. A gente vai comentar isso daí. E ainda tem umas coisinhas para falarmos sobre os chefes do João Dória. Sabe os chefes dele? Uma treta aí que parece que, mais uma vez, o Eduardo Bolsonaro está criando conflitos internacionais. Ainda tem mais umas coisas que eu nunca lembro de falar tudo. Mas vamos começar aqui. Falar do Lacombe. Vejam só, gente, que notícia chata. Sabe, triste no dia de ontem. O Lacombe fala o seguinte, ó, aos assessores de plantão, aqueles que detestam a democracia e a liberdade, sintam informar que meu canal no YouTube foi hackeado e, em seguida, bloqueado pelo YouTube. O canal dele não foi removido, foi bloqueado por hora. Mas por quê? O canal dele foi hackeado, gente. Vejam só. Eu não falei para vocês? Olha quem aparece para celebrar. O Sleepy Giants. YouTube Brasil deletou o canal do Lacombe. Está todo mundo lá, ó. Grande dia. Grande dia. Grande dia. Essa é a democracia que esse pessoal prega, né? Vai vendo. E aí eu falei para vocês. A gente vai comentar algumas coisinhas sobre liberdade de expressão. Mas antes disso, olha só isso daqui, ó. Mulher denuncia produtores do Big Brother Brasil por assédio sexual. Então, no balanço geral, óbvio, né? Não ia sair no Globo. O Globo não dá notícia sobre isso. O Globo sempre escondendo seus podres. E aí, olha só. Olha qual é a preocupação da Globo. Página inautêntica acessada no Planalto divulgou mensagens falsas sobre pandemia e fez ataques a rivais de Bolsonaro. Para o eleitor mediano, sabe? Quer dizer, o eleitor mediano é o brasileiro mediano. Ele valeu isso daqui. Ele não vai entender nada. Mas a gente está um pouco acima da média, né? Vamos tentar traduzir a manchete do Globo. Página inautêntica. O que é uma página inautêntica? É uma página que não está programada em HTML, alguma linguagem de programação que você consegue abrir no seu navegador? Ela não é uma página autêntica? Não. É alguma página aqui, sei lá, de memes, alguma página, sabe, de humor, algo assim do gênero. É o que o Globo chama de inautêntico. Vai entender. Acessada no Planalto... Tá, qual o problema de acessada no Planalto? Divulgou mensagens falsas sobre a pandemia. Você já deve saber quais os temas, né? Os remédios polêmicos, criticando, né? As medidas dos governadores de fechar tudo. São mensagens falsas. E fez ataques a rivais de Bolsonaro. Falou mal do Dória. O Globo ontem, mais uma vez, em vez de mostrar lá, sabe, a denúncia de assédio, não. Estavam criando mais e mais narrativa contra as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro para reforçar que o inquérito dos atos antidemocráticos precisa continuar. Não só continuar como... Eles não querem só que continue no mesmo ritmo. Na verdade, eles querem que abram mais sete ramificações. Sete investigações diferentes. E se deixar, eles querem unificar o inquérito dos atos antidemocráticos, CPMI das fake news e a CPI da pandemia. Criar uma verdadeira hidra, né? Um dragão com várias cabeças diferentes. A cerita diz, ó... Hoje, Renan Calheiros, relator da CPI, usou uma coletânea de vídeos tirados de contexto produzida por perfil inautêntico para atacar o presidente Bolsonaro. Vão investigar o gabinete do ódio paralelo do Renan? Não vão, sabe por quê? Estamos falando da extrema imprensa. Carimba, extrema imprensa. Não tem como levar a sério esse pessoal. E aí, vejam só. Um grupo que falamos recentemente aqui, Comissão Arns. Eu espero que esse nome, esse sobrenome, que o Arns é um sobrenome, tem que estar na mente de vocês. Eu acho que o pessoal do Paraná, não tem como esquecer. Tem vários políticos, né? Flávio Arns, um deles, hoje em dia é senador. Mas tem lá o Dom Evaristo Arns, era padre, adorava bater foto com o boné do MST. Tinha a Zilda Arns, uma militante petista. Tem o Clóvis Arns, ele está à frente à Sociedade Brasileira de... Acho que é infectologia, se eu não estou enganando. É o SBI. Eu acho que o E de infectologia. Enfim, ele fazia propaganda para o Reindesivir. Foi fazer um lobby retado, foi até na CNN falar, que era o melhor medicamento do mundo. O medicamento este, que é produzido pelo George Soros, né? A empresa Agileade é do George Soros Group, algo assim, gênero. É do grupo do George Soros. E ainda, aí está para ir para a CPI, falar um monte de groselha. E esse medicamento, a OMS falou que não serve. Então, mais uma vez, alguma coisa da família Arns, tem até vínculo com a família do Sérgio Moro. A mulher do Moro, a Rosângela, conheceu o Flávio Arns, trabalhando juntos, né? Porque ele era vice-governador, eles estavam lá umas coisinhas na PAI. E o advogado da família, o Marlos Arns, que é o cara envolvido aí, meio que na delação do Duran. O Duran disse que tinha feito um pagamento de 632 mil dólares para o Marlos Arns, que esse dinheiro meio que iria para o Zucoloto, que é ex-sócio da Rosângela, padrinho de casamento do Moro, para a Lava Jato dar uma aliviada para o lado do Duran. O Moro disse que não, que não faz nenhum sentido, tudo mais. Enfim, olha só quanta coisa os Arns estão envolvidos. E aí agora, eles voltam mais uma vez. A Comissão Arns entrará como amicus curiai em ação no STF sobre a Lei de Segurança Nacional. A Comissão Arns ingressou com um pedido na DPF 799, que questiona no Supremo a constitucionalidade de dispositivos da Lei de Segurança Nacional. Como levar a sério essa comissão? Um grupo alinhado à extrema esquerda brasileira, com laços desde a fundação do PT ao MST. Esse pessoal quer falar sobre a Lei de Segurança Nacional. É uma grande piada, né? Você vê, olha a importância de você ter uma ONG, de você ter um instituto, algo do gênero, né? Algo assim no âmbito da terceira via. Porque você pode acabar participando dessas coisas. E olha só isso daqui, outra coisa que aparece que está completamente ligada ao inquérito dos atos antidemocráticos. Por quê? Olha só, o grupo Atlantic Council aparecendo. Não foi no Brasil dessa vez. Isso aqui é uma postagem feita no dia de hoje. O cara está compartilhando algo do dia 16 de fevereiro da Atlantic Council. O rapaz diz o seguinte, ó. Há apenas alguns meses, o Dork Squad do Conselho Atlântico estava histérico com qualquer um que defendesse a teoria e os problemas surgiram lá, né? No laboratório do país dos chefes do Dória. Qualquer um que falasse disso estava mentindo. E agora meio que eles mudaram. Quem estava fazendo essa perseguição a nível internacional contra algumas pessoas que levantavam essas teses ao redor do mundo era o Atlantic Council. E quem mais especificamente, qual braço desse grupo é o DFR Lab. O mesmo grupo, da mesma empresa, que fez lá aquele estudo para o Facebook que descobriu as contas inautênticas, como o jornal Globo adora falar, né? E falou, olha só, tem essas pessoas aqui, ó. Tem as páginas do ódio bolsonarista. Vocês estão vendo, gente? A gente lida no Brasil não só com nossos problemas locais, como a esquerda brasileira tem o apoio de forças internacionais. Forças internacionais. O verdadeiro globalismo, vocês estão vendo aqui. Causando problemas ao redor de todo mundo. Perseguindo conservadores, pessoas de direita ao redor de todo mundo. Não é um problema exclusivo do Brasil. E aí, olha só. O pessoal que está dizendo aí, né? Lei de Segurança Nacional, tudo bem, blá, blá, blá. Não sei se isso aqui é coisa para ser discutido no âmbito da Lei de Segurança Nacional. Agora, isso daqui, para mim, né? Não está certo. Certo não está. Eu não acho que isso daqui a justiça vai olhar e falar. Não tem nada de mais. É só liberdade de expressão. O Leonel Hard, um verificadinho, fala o seguinte, ó. Bolsonaro acha que só porque ele trafica farinha de trigo no seu avião que todo mundo quer sair aí vendendo orégano por aí. Típico. Bolsonaro trafica. Sério? Está acusando o presidente de cometer crimes? Isso é imputação de crime. Isso está na lei, né? Que imputar crime em alguém é crime. Então, assim, ó. Ao meu ver, um leigo da área jurídica, para mim, eu só vejo duas opções. A justiça vai condenar o Leonel pela fala dele. Ou então, a justiça não vai condenar porque eles acham que o Bolsonaro é isso aí mesmo. e a partir daí, né? Quem sabe o Barroso e o Fachin vão virar bolsonaristas. Espero que vocês tenham entendido, né? Não me faça explicar isso daí. E vejam só. Ainda no âmbito de narrativas. Narrativas, 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 né? Contra o Brasil. Contra o nosso governo. Lá vem o Estadão falar. Chavismo caboclo. A escalada da crise protagonizada por Jair Bolsonaro com os militares sugere que o país corre sério risco de assemelhar-se a Venezuela chavista. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não sei. O Constantino fala o seguinte, ó. Dirceu faz ameaças abertas. Lula defende Maduro, até hoje. Mas o Estadão enxerga fantasmas chavistas no governo Bolsonaro para ajudar na volta dos verdadeiros chavistas. O que é que eu falo isso daqui? Cara de pau. Cara de pau. O Estadão é cara de pau. Cara de pau. Delirante. Ainda podia ser isso daqui também, ó. Delírio. Delírio. Não tem o que falar sobre isso. É inacreditável. Todo santo dia. Olha outro exemplo aqui, ó. De extrema imprensa. Outro exemplo de extrema imprensa. Polícia Federal indicia líder do governo Bolsonaro sobre suspeita de propina. 10 milhões em obras no Nordeste. Olha como é matéria. A primeira coisa que eles colocam pra você é o seguinte, ó. A polícia polícia indicia que você fez eita rapaz polícia indicia, né? Aí você fala o quê? Líder do governo. Já tá lá. Já bateu ele e fala e aí, rapaz, lá vai Bolsonaro de novo, né? Mais uma treta que envolve Bolsonaro. Corrupção no governo. Aí você começa a ler a matéria. O primeiro palágrafo diz ó, que o senador Fernando Bezerra líder do governo no Senado ainda faz questão que é o local. Líder do governo de Jair Bolsonaro. Líder do governo. Líder do governo de Jair Bolsonaro. Vocês já viram no passado que uma matéria que era o seguinte do João Dória era sobre o Dória falava o seguinte que governo é... corta merenda governo... não lembro o que fazia na época. Era uma coisa ruim. Mas aí não falava governo de João Dória governo paulista era só governo que é pra quê? Pra ficar subentendido, né? Ficar no ar meio subjetivo que vá que achem, né? que é o governo de Jair Bolsonaro. É pela manchete Bata em Bolsonaro. Aqui eles fazem questão. Líder do governo de Jair Bolsonaro. Mas tudo bem. E seu filho o deputado Fernando Coelho Filho por suspeita dos crimes de corrupção lavagem de dinheiro associação criminosa falsidade ideológica e omissão de prestação de contas. A delegada do caso afirma que esse relatório de 300 páginas tem encontrado indícios que nem mostram blá blá blá. Aí saem falando tudo mais. Aí ó, o terceiro parágrafo é só no terceiro parágrafo que a gente começa a entender realmente o que aconteceu. Você ainda tá assim rapaz, o que foi que Bolsonaro fez, né? No final do segundo parágrafo você já começa a dar uma tem disso, né? Ele termina assim, ó. Ele fez o que fez, contratos, contratos complicados entre os anos de 2012, eita, 2012 e 2014. Então aqui você já começa... Ah, tá, peraí. Ah, tá, peraí. Vamos começar... Bolsonaro, 2002 e 2014. É que era do PT, não? Esse momento aqui a gente tá falando do PT. Aí no terceiro parágrafo vem, ó. Os pagamentos, diz a PF, são vantagens indevidas porque foram realizadas em contrapartida a execução de obras atreladas ao Ministério da Integração Nacional no governo da Dilma Rousseff, à época comandado pelo atual líder do governo. O senador ocupou o cargo de ministro entre janeiro de 2011 e outubro de 2013. Então, peraí. Então, na verdade, a matéria é sobre um senador do MDB, amigo pessoal do Renan Calheiros, que foi ministro da Dilma e enquanto era ministro da Dilma cometeu coisas erradas. Mas, olha como é que a Folha de São Paulo vende a matéria pra você. Aí, quando você olha um grupo mais à direita, Gazeta Brasil, um jornal posicionado mais à direita, olha como eles tratam a situação. Polícia Federal indicia senador Fernando Bezerra Coelho, já coloca quem é a pessoa, não é lá, o líder do governo Bolsonaro, não, coloca a pessoa, a polícia foi atrás desse cara, depois fala o que aconteceu, propina de 10 milhões em obras no Nordeste, ele teria recebido valores em troca de benefícios a construtoras quando era ministro da entregação nacional no governo Dilma. Por essa chamada, uma, duas, três, cinco linhas, você consegue entender o que realmente aconteceu. A manchete da Folha de São Paulo, quatro linhas, beleza, a letra é maior, a fonte é maior, você não sabe o que aconteceu, fica parecendo que tem corrupção no governo Bolsonaro. Grande imprensa, grande imprensa, por isso que cai em descrédito todo o santo dia e depois reclama que estou sendo atacada por Bolsonaro. E olha só isso daqui, isso daqui que a grande imprensa falei para vocês, deveria ter repercutido todo final de semana, era isso daqui que deveria ter aparecido no Jornal Nacional, não apareceu, o verdadeiro gabinete paralelo da CPI. Vamos aqui cortar para o Twitter para vocês verem o vídeo, vejam só. Temos aqui, vou maximizar, pronto. Senador Jorge Gilmelo escancara a hipocrisia sobre o tal gabinete paralelo e questiona-se o encontro secreto de Lula com o G7 pode ser considerado então uma CPI paralela. Deixa eu ligar aqui o volume para eu poder ouvir também o vídeo. Pronto. Vamos lá, olha só. ...tualizar isso aqui e perder um pouco de tempo, né? Porque a CPI vai ser isso mesmo. O senador Renan, o presidente Lula visita no hospital em São Paulo, fotografia os dois abraçados aqui sem máscara. Olha aí. ...no hospital. ...né? Ah, não, não, aí é o Lula e Bolsonaro, aí é outra coisa, por isso que eu estou fazendo isso. Aí vem, ah, é a mesma coisa que Bolsonaro faz. É, mas Bolsonaro não fica aí de fiscal querendo colocar ninguém na cadeia porque alguém não usou máscara. Bolsonaro defende, né? A liberdade. Para cada um tomar conta de si e se responsabilizar sobre os seus atos. Ah, não, não, mas Bolsonaro... Ué, mas vocês estão querendo prender Bolsonaro. Prende o Lula. O Lula não é ex-presidiário. Vai lá e prende o Lula. A voz ali parece ser do Humberto Costa, né? Do Vampirão. Isso, então, está aqui. Então, faça o que eu digo. É que talvez o presidente Lula não possa ir para a rua, só possa estar assim dentro do hospital. O presidente... O presidente... Fala muito aqui também do gabinete paralelo. Então, aqui está, o presidente da CPI conversa com o Lula e Dória na semana passada, diz o Igor Gadelha aqui no jornal do dia 4 do 6. Aqui está o nosso presidente conversando também. Então, a CPI tem um gabinete paralelo também. Aí. Vamos parar com esses assuntos, porque isso não vai construir absolutamente nada. O presidente Lula conversa com o G7 da CPI da Covid. Está aqui. Globo. Enfim. Então, é gabinete para lá e gabinete para cá. Conversar não faz mal para ninguém. Mas temos que parar com isso de só ficar aqui procurando dizer que o presidente Bolsonaro é o que é ocupado. Daqui a um pouquinho vai ser ocupado o vírus. O tempo tudo disso. O tempo tudo. É que Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Tudo de ruim no Brasil é Bolsonaro. Mas está vendo, né? Está cada dia mais claro que o que nós estamos lidando na realidade é com a CPI do Lula. Quem manda naquela CPI é o Lula, né? Está bem claro. Acho que ninguém tem mais dúvidas sobre isso. E olha só. Traço de Eressat vem a público para falar o seguinte. A responsabilização com certeza vai chegar ao presidente. todo mundo já sabe, né? O relatório deve ser o relatório do Disseu. Lula é o presidente e o Disseu deve ser o relator, né? O Renan está lá só de, sei lá, de marionete. Mas o Tasso já fala a gente vai fazer o relatório. O relatório vai dizer Bolsonaro é culpado. É culpado, com certeza. E aí depois diz FHC quer fazer acordo no PSDB para lançar Tasso à presidência de 2022. Mas que ele tem interesse também, né? Em derrubar Bolsonaro. Ele acha aí que talvez ele tenha chances contra até o Lula. Mas no final das contas, né? É só aquele teatro das tesouras que todo mundo já conhece. A Elisa diz Nunca foi sobre saúde e vidas ou imunizantes. E sim, briga pelo poder em 2022 e caso de polícia. Quanto mais alta a pilha de cadáveres mais alto o palanque político. Covardes. E aí, olha só. Isso daqui a CPI não comenta. Todos os estados e Distrito Federal receberão novos lotes a partir desta segunda-feira. Mas 2,3 milhões de doses do imunizante da Pfizer começam a ser distribuídas. Nesta semana também outra remessa de imunizantes da AstraZeneca será enviada para todo o país. E também se espera a chegada dos imunizantes da Janssen. E lembrem o da Janssen é dose única. Tomou? Já foi. Tomou? Já foi. Tomou? Já foi. Olha aí. E vejam só. Milhões de imunizantes podem ir para o lixo nos Estados Unidos. O Paulo Eduardo Martins comenta, né? Milhões de doses podem ir para o lixo nos Estados Unidos por perder a validade por ninguém tomar. Caso o governo americano não consiga doar as doses para países que precisam antes do vencimento o presidente de lá vai ser acusado de gênero também ou será um vacilo do bem? Aí vai ser só um vacilo ele só errou só errou gênero só Bolsonaro gênero só Bolsonaro vamos ficar de olho nisso daí, né? Acho que todo mundo tosse para que eles consigam doar mas a dúvida fica no ar e vejam só isso daqui pessoal aqui está falando um pouco de CPI CPI do assinadores aqui é só outra coisa né? Falou do senador Cajuru isso aqui a gente já vai começar a falar um pouco de Copa América mas o que eu acho absurdo é o seguinte eu não tinha visto visto daqui apenas ontem o Cajuru vai falar a seleção a dar exemplo e do nível Copa do Mundo ou Eliminatórias a gente quer falar que a seleção dá exemplo Copa América é um torneio de várzea e caguei se a Globo SBT transmitirá parabéns Tite e se orgulha por ser criticado por uma bosta paga como te atualizei e gado geral está acusando a Bárbara a Bárbara de ser paga é mole todo mundo que eles não gostam é pago todo mundo que não sei o que é pago se você não reza cartilha é pago a mesma narrativa de perseguição que vem sendo utilizada desde o início do governo agora a Bárbara é paga logo Cajuru falar isso isso aqui acho que é um elogio acho que a Bárbara tem vezes eu me sinto elogiado em ser criticada por uma pessoa com a reputação e um caráter igual ao do Cajuru e olha só falando em caráter Felipe Neto dia 4 posta a fotinha lá meu capitão já fazendo até umas críticas suaves na Copa América aí depois coloca o fogo bota fogo e está na final da Copa do Brasil bota fogo e vai se curtir e vai na final aí depois coloca o seguinte se a série B terminasse hoje ele comemora o futebol os campeonatos brasileiros mas a Copa América não pode Copa do Brasil pode campeonato brasileiro série B pode Copa América não Copa América não pode a Elisa diz hipocrisia ou mal caratismo ah o presidente Bolsonaro é isso aquilo outro irresponsável porque ele está acertado a Copa América o pior de tudo é um moleque desse achar que ninguém percebe seu duplo padrão e ontem olha só os jogadores comentaram aí sobre a Copa América isso aqui foi uma das manchetes ou da R7 medroso frustrante o manifesto da seleção contra a Copa América se jogadores com receio de não serem convocados divulgaram finalmente o manifesto contra a Copa América atacaram a Comebol pouparam a CBF e o governo o Chicão diz se o Jornas não gostou então está tudo bem fizeram assim uma criticazinha não sei se era necessário ter Copa América mas ficou assim não foi uma crítica contundente como estão falando não é uma crítica com a Comebol mas não foi uma crítica contundente e aí o espaço acho assim que o que mais deixou os jornalistas indignados com a nota não foi porque eles não criticaram muito mas por causa desse parágrafo aqui o Rica Perrone que é um comentarista da área esportiva ele diz boa noite mentir com o microfone para defender um lado ou insinuar sobre terceiros o que você não sabe é tão escroto quanto um político qualquer que joga com o populismo para depois roubar o povo parabéns aos jogadores por desmentirem a enorme parte da imprensa abertamente a esse aqui que é o parágrafo que deixou os jornalistas chateados é importante frisar que em nenhum momento quisermos tornar essa discussão política somos conscientes da importância da nossa posição acompanhamos o que é veiculado pela mídia e estamos presentes nas redes sociais nos manifestamos também para evitar que mais notícias falsas envolvendo nossos nomes circulem a revelia dos fatos verdadeiros aí nem grande pensa ficou revoltado estão falando que nós jornalistas estamos mentindo aí chamou de covarde fracos e tudo mais e agora para não ter dúvidas mais não tem ninguém falar mais nada os iluminados eles vieram os 11 iluminados STF decide na quinta-feira se o Brasil terá a Copa América sim eles sempre eles sempre o STF o Lewandowski também enviou ao plenário a ação do PT contra a Copa América olha só lá olha quem está contra olha quem o STF está dando ouvidos assim como a ministra Carmen Lúcia fez mais cedo nesta terça-feira ao direcionar para o pleno virtual da corte o julgamento de duas representações movidas pelo PSB e uma por entidade sindical contra a realização da Copa América no Brasil o ministro o Ricardo Lewandowski que também havia sido provocado pelo PT sobre o tema seguiu o mesmo caminho o STF deve julgar as três ações em conjunto o PT o PT realmente se esforça para colocar o país no buraco é inacreditável o que o PT faz o Fabrício Rebelo faz uma pergunta um jurista mas posicionando a direita independentemente da decisão que vier a ser tomada é de todo insustentável um sistema jurídico no qual a Suprema Corte aprecia a realização ou não de um torneio esportivo internacional não existem mais atos típicos de gestão do poder executivo o executivo não pode decidir nada só quem decide as coisas no Brasil é o STF e você vê não dá mais para simplesmente cumprir as decisões deslida do governo em crítica ao judiciário gostei muito disso daqui Ricardo Barros um deputado do poder executivo vai falar cara não dá não dá o STF está demais criticando porque o STF obrigou a ter o censo em 2022 ele diz o judiciário vai ter que se acomodar nesse avançar nas prerrogativas do executivo e legislativo vai chegar uma hora em que vamos dizer para o judiciário que simplesmente não vamos cumprir mais vocês cuidam dos seus que eu cuido do nosso não dá mais para simplesmente cumprir as decisões porque elas não tem nenhum fundamento nenhum sentido nenhum senso prático parece que botou para fora palavras que inúmeros brasileiros gostariam de falar isso é bom porque parece que só Bolsonaro fala algumas verdades ou então os deputados bolsonaristas eu acho que se Bolsonaro deu a chance dele ser o líder do governo ter essa posição de destaque que ele tem que fazer não é cumprir valer a pena é isso aí que a gente espera dá umas pancadinhas aí bota o pessoal no prumo e olha só as vésperas de indicar o nome ao STF Bolsonaro faz visita fora da agenda para o Fux vai Bolsonaro fazer um passeio de acordo com a assessoria de imprensa do Supremo o convite para a visa foi feito pelo próprio Fux após uma conversa telefônica por isso não foi incluída nas agendas oficiais o encontro durou 20 minutos e ocorreu no gabinete da presidência da corte também segundo informações do STF Fux pediu por cortesia o presidente da república aguarde a aposentadoria do ministro Marco Aurélio no dia 5 de julho antes de indicar um novo nome para o cargo dá para saber que até então não iremos saber até o dia 5 de julho ou seja teremos aí um mês para saber quem será o nome indicado por Bolsonaro para suceder o Marco Aurélio Mello quem será o sucessor né a primeira vaga o burburinho já estava a milhão né faltando o mês dessa vez o pessoal não está comentando muito o pessoal está meio meio borocuchou meio desanimado eu fico triste eu queria ver as pessoas mais animadas com essas questões e aqui só comentar rápido vejam só o Aras sofrer uma derrota mas isso aqui é óbvio que ia acontecer a maioria do Ministério Público é oposição ao Aras e aí o CSMPF o Conselho Superior do Ministério Público teve votação duas cadeiras o Aras não conseguiu né que os candidatos que ele estava apoiando vencessem mas quem vota são os procuradores e agora o órgão está num 7 a 3 esse órgão é bem importante porque ele meio que dá os direcionamentos coloca as diretrizes do funcionamento de todo o Ministério Público então é um órgão importante um órgão que já dá muita dor de cabeça pra reverter isso daqui concurso público concurso público pessoas sabe sem que assim que não defendem o ativismo judicial que não defendem o jeito assim totalmente duvidoso de fazer direito do Sérgio Moro ou então a galera mais progressista de esquerda começa a estudar pra valer e começa a adentrar dentro da máquina pública temos que ocupar os espaços olha só isso daqui falando de ainda no âmbito judicial das coisas comentar bem rápido algumas coisas mas pela manchete Freixo quer que Braga Neto dê informações sobre apuração do exército a respeito de Pazuello colocaram aí nesse sigilo sobre 100 anos na questão do Pazuello da possível punição que ele ia sofrer lá vai o Freixo questionar o Braga Neto se você se você fosse de esquerda se você fosse de esquerda se você fosse um comunista você ia gostar do que o Freixo fez? eu acho que você ia porque eu iria contra sigilo em processo de Pazuello PT apresenta requerimento de informações estuda e ao STF se você fosse o cara de esquerda um comunista você ia gostar do que o PT fez? você iria ação judicial no Rio pede anulação da nomeação de Pazuello para cargo na presidência uma ação popular proposta por um grupo de advogados à Justiça Federal do Rio de Janeiro tenta anular a nomeação do Pazuello o processo está nas mãos do juiz Sérgio Bocaiuva de Oliveira Dias mas pode acabar migrando para a Justiça Federal de Brasília onde deputados do PSOL tomaram iniciativa semelhante impedir que Pazuello assuma porque eu estou mostrando isso daqui gente conversei com algumas pessoas esses dias e o pessoal estava me relatando que o MEC hoje em dia os funcionários do MEC só trabalham 4 dias por semana vida boa né vida boa né não sabe por que por que por que não é vida boa só trabalha 4 dias não dá para trabalhar 5 calma calma cocada basicamente toda semana os funcionários do MEC tem que gastar um dia útil que poderiam estar sendo utilizado para melhorar a educação brasileira só para ficar respondendo essas coisas que a esquerda faz requerimento disso requerimento daquilo outro probleminha aqui probleminha lá solicitação disso solicitação daquilo outro a oposição está aí aparelhando tudo criando caos colocando pedras no meio da estrada isso aqui é a típica ação que o João Dória faz inúmeras coisas absurdas em São Paulo cadê os nossos deputados federais eleitos por São Paulo o que que eles estão fazendo podiam estar tendo lá com vários requerimentos até hoje né cadê a questão do Mamata Connection cadê o negócio da caixa de Pandória mostrava lá uns vínculos com o Lee de Lee de China né e aí cadê os nossos deputados a esquerda não dorme no ponto a esquerda é senhor em termos de atuação no âmbito judicial a esquerda dá aula dá aula eu espero que um dia nossos deputados sabe se inspirem se inspirem isso daqui e falam cara a gente vai fazer a mesma coisa tá criando problema a gente vai criar problema também vamos travar a vida do Dória o Dória não vai fazer mais o caos que ele faz em São Paulo a gente vai abarrotar de pedidos solicitações vamos botar pelo menos a secretaria do Dória tem que ficar trabalhando fica de dica e aí olha só mudando agora um pouco de assunto ontem foi um dia triste um dia triste mesmo vejam só o Diego Garcia deputado esse aqui foi aquele deputado que apareceu a matéria falando o seguinte deputado dá soco e o deputado discutindo o PL do orégano era o Diego Garcia não deu soco nele ele pegou o computador do cara e bagunçou acima da mesa só isso quem conhece o Diego Garcia meu Deus amor de pessoa o cara calmíssimo o cara depois que empurrou ele ele quase desmantela o cara sereno demais tava lá mas um cara bem aguerrido e diz dia triste a comissão especial aprovou o substitutivo do PL 399 de 2015 a proposta quer liberar as atividades de cultivo processamento pesquisa transporte produção industrialização manipulação comercialização importação e exportação de produtos a base do orégano o que na prática acaba por legalizar a coisa conhecendo como é o Brasil sabendo como é difícil fiscalizar um país de dimensões continentais que o pessoal sempre quer dar um jeitinho aqui um jeitinho colar pequeno dia pequeno dia e aí o Diego Garcia ele fala infelizmente por ausência dos partidos da base PTB e PSD estamos perdendo a votação do PL 399 17 a 17 mas no caso de empate quem decide é o relator uma vergonha autorizar o uso recreativo no Brasil produtos alimentícios produtos de beleza produtos testes vergonha vergonha ninguém é contra o remédio ninguém é contra o uso do do canabidiol por exemplo ninguém é contra isso agora você vai ficar do orégano pra relaxar não dá né não dá não dá amigo não dá não dá mais uma vez gente o PTB mais uma vez o PTB do Roberto Jefferson e lá vem ele lembre-se que o PL já tinha entrado em votação em maio ele falou que não a gente vai mudar vamos tirar lá o Eduardo Costa o Eduardo Costa não dá isso aquilo ficou aquela dainha né chegou o dia não fizeram nada aí vem o Roberto Jefferson peço perdão pelo voto a favor do orégano dado pelo deputado Eduardo Costa do Pará seu processo de expulsão terá curso a partir desse fato concreto infidelidade partidária o vice-líder Nivaldo e seu pai Antônio Albuquerque perdem agora a direção do partido em Alagoas a direção do partido eu acho que podia já ter removido há muito tempo desde maio infidelidade partidária eu não sei se eu ia falar com ele agora afastamento diretório acho que isso aí já tinha motivos aí você diz parabéns Roberto Jefferson mais um projeto contra a pauta conservadora aprovado com a diferença de um único voto pelo voto do PTB também mais uma vez e antes que você fala se você reclama do PTB e os outros partidos o Diego Garcia está falando do PSD a gente já fala do PSD a gente já fala Roberto Jefferson ontem veio tentar se justificar depois falou o seguinte regimento da câmara o líder de um partido é indicado pela bancada e deputados e só pode ser substituído por detecção da bancada o presidente do partido não tem poder junto à câmara para substituir o líder e tudo mais blá 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 tititi eu não tinha poder para fazer nada isso aquilo outro aí vejam só peraí cadê que não mudou mudou do PTB cuido eu então você não cuida Roberto Jefferson ou você cuida ou você não cuida do PTB agora porque eu não tenho como fazer nada você cuida ou não cuida do seu partido o ditador Getúlio Vargas estaria com vergonha de você você vê Jefferson contemporâneo após mal entendido não foi mal entendido ele me ofendeu ele me xingou mal entendido como militância bolsonarista prega união da direita mas avisa ninguém vai dar pitaco no PTB aí depois reclama do PTB cuido eu aí na hora dele cuidar não tem como fazer nada o presidente do PTB Roberto Jefferson pôs panos quentes dos recentes atritos entre ele e bolsonaristas ao oeste ele classifica um recente entreveiro com o bolsonarista Kim Paim como mal entendido um arranhão que vai ser contornado não vai você me ofendeu sem nenhum motivo na época mas avisou do PTB cuido eu ainda diz o PTB cuido eu do movimento bolsonarista cuidam eles cada macaco no seu galho ao citar PTB em São Paulo Jefferson fez referência ao pré-candidato do partido à prefeitura da capital paulista o advogado Marcos da Costa ex-presidente do diretório paulista da OAB amigo de general do Alckmin ex-governador de São Paulo Costa virou alvo da militância o cara não gosta de Bolsonaro nunca fez um poste pro Bolsonaro amigo do Alckmin é da esquerda tem assim umas ligações com os chefes do Dória e aí eu falei vai botar esse cara esse é o candidato do PTB dá vaga pro conservador eu fiz o questionamento me enxigou me ofendeu e aí que ele me botar panos quentes não não foi não foi gente o tempo todo é só promessa é só promessa e aí no fim das contas só faz jogar contra esse é o partido de direita esse é o partido de direita no Brasil aí você ah não sei o que mas o Roberto não podia fazer nada pessoal aqui não sou eu não não sou eu aqui é o Marcos Vinícius não sei nem quem é o Marcos Vinícius e aqui eu tô vendo ó Gardênia tia do zap aquela original não aceite imitações no dia 2 de setembro de 2020 há 10 meses atrás ela já tava falando o seguinte ó tia Gardênia Bob Jeff pisou no tomate temos que reorganizar iniciativas adequando a indústria o comércio o bem e serviço aos nossos tempos trabalho emprego desempenho fim do lockdown PL 399 não já estava falando lá do PL 399 não já estava alertando sobre esse PL de forma mais direta mais direta o Marcos Vinícius já alertava sobre o Eduardo Costa no dia 2 de setembro de 2020 alertando para Graciela que é a vice-presidente nacional do PTB e falava bom dia Bob Jefferson uma pergunta qual a justificativa do deputado Eduardo Costa do PTB apoiar o PL 399 o PTB é ou não é conservador tiveram 10 meses 10 meses não fez não fez sempre uma desculpinha na votação de um tempo atrás deixa eu ver se eu coloquei aqui aqui ó o presidente do PTB Roberto Jefferson anunciou nesta terça-feira dia 18 de maio que será encaminhada a comissão de ética do partido o processo de expulsão do partido do Eduardo Costa do Pará o deputado desrespeitou a orientação da executiva nacional do PTB estava lá dia 18 dia 18 aí agora vem lá o pessoal do PTB pagar de bonitão né olha só o PTB fez uma assembleia aprovou a expulsão agora que a lei foi aprovada vocês se expulsam do PTB cuidar vocês né 10 meses de atraso aí ontem vem a vice-presidente do PT né PTB reclamar comigo eu que estou errado né porque eu estou achando ruim o que aconteceu não sei quem te comanda a mesma narrativa do Luciano Ayam que perseguiu todo mundo a narrativa do MBL Danilo Gentili mas se você ou essa pessoa olha só fosse um pouco inteligente uniriam a direita em prol da campanha do Bolsonaro fica aí dividindo acorda fio com vocês eu não quero nenhuma proximidade o PTB Deus é mais eu estou comprado pessoal o único político que já mandou alguém me ligar alguns de forma mais carinhosos mais amistosos outros um pouco mais enérgicas para fazer eu retroceder mudar a minha opinião foi o Roberto Jefferson ele sabe disso a Graciela nunca me ligou não mas ele sabe quem já me ligou já ele já sabe ele sabe um único um único ainda é tão valente ela só ela fala de unir direita ela me ela me desbloqueou para falar isso né que eu sou comandado por alguém ela bloqueia todo mundo eu era bloqueado por ela você vê aqui Anitta eu ainda estou bloqueada não entendi como unir direita com bloques eu também não sei Anitta o Roberto Jefferson inclusive me bloqueou acho que eu nem coloquei aqui o print mas esse aí é o PTB esse aí é o PTB mas por que você não fala dos outros partidos calma eu não falei do PSD a gente já vai chegar nele a gente já vai chegar nele e vocês entendem porque a gente pega no pé do PTB vejam só isso daqui falando do partido de Bolsonaro será que a gente ia comentar ontem mas não deu tempo comentar aqui rápido Arthur Moledo Duval critica a ida de Flávio Bolsonaro ao patriota saiu da política graças a Deus vai embora Arthur vai embora daqui aí vem o jornalismo vanto extrema esquerda o vanto até escreve para o Intercept olha o que ele diz o MBL e o bolsonarismo sempre estiveram muito próximos não mentira mentira atualmente eles estão disputando quem fica com o patriota um partido da extrema direita que sempre apoiou o bolsonarismo depois essas criaturas obscuras querem falar em bolsopetismo sabe por que eu trouxe essa postagem aqui do vanto isso daqui gente é para mostrar como a MBL sabe é um bando de maluco eles militam pelo Lula militar pela terceira via militar pelo Lula não vem de conversão de terceira via é o Lula eles estão apoiando o Lula e é assim que o time do Lula trata vocês o time do Lula persegue eles mas eles preferem abraçar quem os persegue do que apoiar o único governo honesto que eu acho que esse Brasil viu desde a redemocratização esse é o MBL valentia como ninguém né nas redes sociais aí o texto diz o deputado estadual Arthur Moledo Val ameaçou deixar o Patriotas após a filiação do senador Flávio Bolsonaro amém Arthur vá com Deus em nenhum momento a gente vai conciliar com eles isso não existe eu prefiro sair da política do que compor com esses caras graças a Deus graças a Deus vai de retro não existe uma possibilidade zero zero no passado pediu ajuda não foi iiii rapaz até a minha fez na mão né tem vídeo e tudo mais outros parlamentares também discordam sabe quem são os outros? Rubinho Nunes advogado do MBL para criticar Bolsonaro vale tudo não vamos ficar calados o Adilson quer que a gente fique e apoie o Bolsonaro vai ter muita resistência e judicialização eu queria ver o Rubinho Nunes judicializar o caso do Ayan para investigar e a gente ter sabe um parecer final quem sabe sabe que aconteceu aquele processo né Rubinho? mas segundo você né Ayan não é do MBL né não é do MBL não tá bom e olha só vamos falando do PSD logo menos tucanos apostam que Alckmin seguirá no PSDB para disputar prévias no partido boa parte dos tucanos aposta no passado desavenças entre a mulher geral do Alckmin Dona Lu e o Gilberto Kassab presidente nacional do PSD para evitar a ida do governo de São Paulo para o PSD integrante do PSDB também tem trocado mensagens que relembram reportagens mostrando que Alckmin é um dos principais defensores das prévias em seu partido mas o que eu acho interessante nessa matéria é o que eu grifei aqui de azul Alckmin defendeu esse processo de votação contra a Serra na eleição presidencial de 2018 e liderou as prévias municipais que deram a vitória a João Dória então seu pupilo do pleito de 2016 se a gente hoje tem João Dória dentro da política é graças ao Alckmin o Alckmin nunca pode ser esquecido como o cara que pariu deu a luz ao João Dória só por isso ele deveria falar assim eu desisto da política ele vai fazer sabe uma procissão de joelhos até a parecida saindo do Amazonas um pouco assim longe de joelhos pedindo perdão a Deus por ter colocado Dória na vida política ainda está pensando que ainda está governador do estado aí você vê queremos prévias quentes no PSDB para 2022 defende o Zé Aníbal essa matéria aqui também é interessante porque vem mostrando aqui uma derrota para o Dória o Dória perdendo as prévias o Dória está fora vai ser Rodrigo Garcia Dória fora e aí Dória vai ser um sonho ver o Dória fora da política bom demais o ex-senador o ex-senador e coordenador da comissão de prévias do PSDB José Aníbal defendeu a realização de prévias quentes na escolha do candidato do partido da presidência em 2022 e diz que o modelo prevê 50% de peso do voto afiliados favorece apenas o estado de São Paulo numa disputa que é nacional ou seja o modelo que o Dória está apresentando só serve para ele a executiva da legenda aprovou nesta terça-feira o texto que define que cada um dos quatro grupos votantes definidos terá peso de 25% respeitada a proporcionalidade de acordo com o texto aprovado o primeiro grupo no caso 25% é formado por filiados fatia mais volumosa do partido e outros três grupos são compostos por mandatários como vereadores prefeitos governadores deputados e senadores o que acaba deixando o Dória em desvantagem nessa confusão aí do PSDB eu só quero ver o Dória perdendo perca Dória perca o Geraldo Alckmin já sabe quantos por cento o Geraldo Alckmin bateu 4% 3% não deu dois dígitos não deu dois dígitos é uma piada piada agora o Dória eu quero ver voa Dória voa ninguém suporta mais o João Dória e olha só estamos chegando na parte que vai comentar um pouco mais sobre o PSDB falei para você logo no início do vídeo sobre o Foro de São Paulo disse eu ontem fala né como tá questão né das esquerdas na América Latina vencendo alguns locais extremamente importante para a unificação e sempre foi o projeto do Foro de São Paulo recriar a União Soviética na América Latina né basicamente isso a União Soviética na América Latina projeto do Foro de São Paulo avançando vamos avançar vamos avançar conseguiram agora para o Peru eleição apertada a Keiko vem liderando até o final e virou bem no finalzinho 50 a 49 é sempre assim né 50 ponto alguma coisa 49 ponto alguma coisa e aí eu disse eu falava integração 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 e olha só o que aconteceu aqui na Nicarágua o Reagan é a única pessoa que conhece que fica comprando as eleições nos outros países na América Latina ele fala o seguinte quarto candidato da oposição preso segundo só nessa noite e aí o dados das eleições de 2021 reporta Nicarágua polícias nicaraguenses deteram a Juan Sebastião acho que é chamado né chamou não sei o que é pré-candidato da oposição aos presidenciáveis então lá vejam os quatro candidatos detidos tal o nome dos quatro ah mas esse daqui é um perfil inautêntico né como diz o Globo tá beleza eu sei que vocês vão verificar antagonista Félix Maradiaga foi acusado de atos contra a principal soberania antes disso Arturo Cruz e a principal posicionista Cristina Chamorro foram detidos impedidos de concorrer quem comanda a Nicarágua até hoje é o foro de São Paulo o foro de São Paulo o Daniel Ortega vejam qual é o partido do Daniel Ortega eu não vou lembrar agora de nome se você olhar o nome do partido dele você for no site do foro de São Paulo tem o site oficial do foro de São Paulo você clica lá na aba partidos você vai lá na Nicarágua você vai ver que o partido nicaragüense é o partido do Daniel Ortega vocês acham que se a esquerda voltar ao poder no Brasil algum dia o que é que vai começar a acontecer nas eleições aqui ó é isso que vai acontecer no Brasil isso daqui é a esquerda existe um vídeo aqui no Youtube se vocês colocarem assim ó José de Seu foro de São Paulo é um vídeo de pouco mais de dois minutos é um repórterzinho que ele não tem ele é careca aqui em cima tem um óculosinho assim meio redondinho formato assim de oval ele fala assim o foro de São Paulo ele fala não o foro de São Paulo foi importantíssimo não só a quantidade de pessoas que nós elegemos através do foro de São Paulo e ele fala a gente colocou o Hugo Chávez lá depois do Maduro tem lá os Kirchner Uruguai ele fala da Nicarágua ele fala da Nicarágua isso daqui gente é culpa do PT até isso daqui é culpa do PT até isso é a culpa do PT manchete antagonista polícia da Nicarágua prende terceiro rival de Daniel Ortega em eleições qualquer pessoa que você candidata vai lá e prende aí é fácil vencer aí é fácil vencer isso é o retrato do que o PT defende fica de olho e aí vejam só olha só não fala que a gente vai falar do chefe isso aqui também é interessante a gente tá chegando em outras coisas ainda vai entrando vários assuntos exclusivo em reunião com a embaixada brasileira em Pequim executivo da Sinovac cobrou fim de ataques contra os comunistas para não atrasar insumos mostrando né que quem controla no final das contas uma empresa privada é o governo você fecha um contrato tem tudo mas quem manda é o governo a imprensa em vez de criar um escândalo fala olha só o governo está fazendo chantagem não reclama de Bolsonaro e fala o seguinte no início da reunião segundo o relato enviado ao Itamaraty representantes brasileiros comentaram que havia frustração do governo Bolsonaro e do Instituto Butantan com a notícia de que seriam enviados apenas 3 mil litros naquele mês e não 4 mil conforme previsto existe um contrato de 4 mil por que não enviou? ah porque Bolsonaro falou mal da gente então vocês não respeitam o contrato né lindo lindo vai ser questionada fala um monte de besteira ele fala o seguinte é o que seria conveniente para o processo que o governo brasileiro buscasse desenvolver uma relação mais fluida e positiva com o governo comunista mas vocês estão o governo brasileiro está comprando de uma empresa privada por que tem que falar com os comunistas o governo? faz muito sentido não né eu acho que não faz olha como as coisas agora fecham sabe fecham tudo veja fez uma matéria por um compartilhamento Eduardo Bolsonaro replica ataque ao embaixador da China e o PT Eduardo Bolsonaro deu um RT eu fui lá atrás para ver na matriz você viu lá parágrafos um texto não que Eduardo fez isso fez aquilo blá blá o secretário fez essa imagem foi o que o Eduardo fez esse nome é aqui em cima Eduardo Bolsonaro retweetou vai ter um evento I R E E olha só quanta gente bonita Glaze Juliano Medeiros o Naraújo olha o Kassab Young o embaixador outro carinha aqui outro carinha o Alfredo Vard aquele cara que contratou o Sérgio Moro e Rafael Valim esse aqui eu não sei quem é aí o Direita Brasil fala debate sobre modernização da governança e gestão pública com os criadores do Mensalão e o representante da ditadura comunista é Dudu um RT é um criminoso a Folha de São Paulo fez uma matéria sua sobre isso embaixador dos comunistas no Brasil e líderes partidários participaram em debates sobre governabilidade realmente os comunistas entendem sobre governabilidade melhor do que ninguém você vê vai todos brasileiros e autoridades e pesquisadores comunistas para debater olha só a importância dos partidos políticos para a governabilidade no país dos chefes do Dória só tem um partido um partido é o partido comunista só existe um eles vão falar o que a palestra é o seguinte começou a palestra bom, boa noite a importância do partido é zero só tem que ter um partido só partida é perda de tempo quem manda são os comunistas a gente manda o povo obedece se não obedecer pei, pei, pei eu já estou falando se for uma palestra séria é isso eles só possuem um partido um unificado o que o José de Seu falou no vídeo unificação da América Latina na Foro de São Paulo no final das contas a gente Foro de São Paulo é o partidão no final das contas Foro de São Paulo é o partidão estou querendo aprender com os comunistas como é que faz olha quem está lá Balea Rossi Bruno Araújo Carlos Lupe Gilberto Cassab Gleisi Hoffman Gilberto Medeiros coisas líderes olha os partidos que estão juntos MDB PSDB PDT PSDB PT e PSOL aí fica lá o Roberto Jefferson ai por que vocês não vão cobrar do PSD porque o PSD é isso daqui o PSD não esconde o PSD são aliados do Lula aliados do Lula quem quer se vender como conservador raiz é o PTB e não é ninguém no Brasil acha que o PL de Valdimar Costa Neto PP de Ciro Nogueira alguém acha que esses partidos são de direita vocês já viram Ciro Nogueira vir a público não eu sou de direita o que eu já vi Ciro Nogueira fazer é o seguinte não somos amigos pô cara você está passando do limite sempre está tendo assim com cordialidade está lá tenta votar junto com o governo mas a gente sabe eles não tentam enganar o Brasil falando não nós somos os representantes do conservadorismo quem quer vender essa imagem é o PTB né ou se vocês querem vender faça juiz o PSD não precisa ele faz questão de mostrar o oposto não somos aliados do Lula falando nele o nove dedos olha só Lula no Rio de Janeiro vai estaleiro e é encontro de artistas e Eduardo Paes junto isso daqui agora eu vou comentar rápido Lula Rio de Janeiro artistas Eduardo Paes PT pode abrir mão de candidatura própria em Rio Minas Gerais e São Paulo Minas o Calil PSD do Kassab São Paulo Guilherme Boulos e Rio de Janeiro já está mais avançado com Marcelo Freixo e aí vejam só a gente faz os comentários aqui atualizei a tabelinha principalmente os candidatos que o PT está querendo bater martelo seus candidatos percebam como o Lula está focando no Rio de Janeiro e não é à toa ele vai se encontrar com os artistas gente o Lula está pensando lá na frente caso ele perca para Bolsonaro o Rio de Janeiro é um dos estados mais importantes do Brasil e lá é como se fosse o núcleo dos artistas aquele bunker vai ser a resistência do Lula o que foi que a esquerda fez para chegar no poder uma revolução cultural por isso que o Lula olha com olhos tão preocupados para o Rio de Janeiro ele sabe que lá ele pode organizar uma resistência o Marcelo Freixo governador vai ajudar e muito os artistas artistas que se comunicam com as massas com milhões de pessoas ao redor do Brasil não é igual aqui meu canal pequenininho não é pequeno não meu canal graças a Deus eu fui muito feliz para eu também no canal mas comparar com o alcance da grande mídia com a grande mídia corre o Brasil inteiro eu faço vídeo lá cento e poucos mil views quando bate muito eu fico felizão felizão mesmo Lula está de olho no Rio não é à toa ele quer criar lá um bunker de resistência caso ele perca as eleições que se Deus quiser pelo amor de Deus não é possível que o brasileiro vai votar no Lula depois de tudo que ele fez e por hoje é isso ficamos por aqui curte se inscreve torna membro se você não é e a gente se vê amanhã aquele grande beijo e abraço tamo junto sim valeu meus amigos fui e aí e aí